Olá, meus amigos, aqui é Clairon Andarilho, trazendo notícias que você não vai ver no site do Ovo Frito, nem no site dos irmãos Mario. E você pergunta, por que os games estão falhando? Por que a maioria deles é uma porcaria hoje em dia? Simples, porque as pessoas envolvidas na criação dos games, elas não estão interessadas em fazer bons games, bons jogos para você, o consumidor. Não, a única intenção deles é sinalizar virtude, e eles te odeiam, eles odeiam os jogadores, eles odeiam os gamers. Eles estão lá simplesmente para sinalizar virtude entre os seus peers, entre os seus amigos, entre a sua patotinha lá. Quer uma prova? Aqui, direto do Twitter, um print, a Raven Reina Hall, ela falou, eu não estou empolgada com isso, A série Witcher é uma das minhas séries de games favoritas, e a CD Projekt Red está muito envolvida em D.I.S.G. Aí, Max Ozypovski, Max Ozypovski é um senior designer da CD Projekt Red. Ele fica calado, dando risada e cara de palhaço para a pessoa, para essa Raven. É a Raven? É uma mulher? Uou, muito profissional de você, eu sou um cliente, e mais disso, uma fã da série Witcher. E você é um designer sim, da CD Projekt Red, você é sexista também? Falando para uma mulher calar a boca e chamando ela de palhaça? Aí ele respondeu, alegações imediatas mostram interpretação, né? Uou, né? Agora ele falou assim, não, você que entendeu errado. Aí o Cowat Nerd respondeu, bem, agora não é alegação, né? E um comportamento dessa forma, prova que estamos corretos. Da sua perspectiva e da companhia, você deveria simplesmente ter ficado calado. Desculpe, eu não vou mais conversar sobre isso não, não importa o que eu digo, vocês vão interpretar de forma errada, e não sei o que lá, não sei o que lá, passou aquela coisa. Não, não importa o que eu digo, eles vão interpretar de forma errada. Não, cara, você realmente quis atacar a mulher por causa do DSG. O mais legal foi o pessoal tentando provar que CD Projekt Red não está ligada a DSG, mas se eles já estão, isso no próprio site deles. Eu já fiz um vídeo provando que sim, eles adicionaram ESG e DI à empresa CD Projekt Red desde 2019. Então, não tem essa não. Mas não é só as únicas partes disso, tá ligado? Tem isso aqui, ó. Essa pessoa, essa cyber, ela postou reclamando de cyberpunk e fazendo umas coisas que cyberpunk é racista. A mulher negra dizendo que cyberpunk é racista, fez um monte de postes perturbando eles lá em 2019, dizendo que cyberpunk é racista, cyberpunk é racista. O que eles fizeram? Deram um prêmio pra ela. Deram um graphics cards, né? Um graphics cards da NVIDIA pra ela, deram um jogo pra ela, deram um DLC, GeForce, tudo, um monte de prêmiozinho, um monte de coisa. Pra ela calar a boca. É como a coisa falou aqui, essa pessoa me bloqueou recentemente, a SAVI, né? De qualquer forma, é assim que a CD Projekt Red responde ao tipo de crítica. Mas se você chamá-los de racistas e transfóbicos, eles vão enviar o jogo grátis e placas gráficas, uma cadeira e doces. É, então seja, se você reclamar que o game é uma porcaria, eles vão xingar você. Mas se você chamar eles de racistas e homofóbicos ou transfóbicos, eles te mandam um presentinho pra você calar a boca e eles manterem o score do ESG lá em cima, né? Mas não são eles, não são só o cara da CD Projekt Red. Tem um aqui que até o Aslan Goode ficou sabendo e comentou. Vamos lá. É o Matt Hansen da Obsidian Entertainment. Obsidian é que fez jogos como Neverwinter's Night 2, Star Wars, South Park, tem vários. Olha o que ele disse. ArtDaddy at Obsidian Entertainment. Deixa eu só trocar aqui porque a legenda é que eu coloquei a Ficcander por algum motivo. Só um minuto pra mostrar pra vocês. Aqui. ArtDirecting avowed. Porque isso porque o Elon Musk reclamou que se você esteja pronomes nos videogames é inaceitável. Eu já considero que se você tem pronomes nos jogos ou pronomes na sua bio, eu acho que você é um tremendo de um idiota retardado. Essa é a minha opinião. Mas é que eu estou certo. Essa é a vantagem. E pelo Elon Musk reclamar, ele falou. Eu espero que o meu jogo faça ele ficar mais irritado ainda. Ou seja, ele não está pensando em fazer um bom jogo e vender. Ele está pensando em fazer um jogo pra deixar o Elon Musk irritado. Mas olha só mais. Tem mais. O jogo não é realmente aceitável. A avowed artdirector admits to wanting to make Elon Musk mad and hints that the game is ultra woke. É. Ele está falando, ó. O jogo é muita ultra woke. Ultra agenda. Só pra deixar o Musk irritado. Wait till you see the default. So, let me get this straight. This guy decided to alter a video game in the hopes that it would make people who he disagrees with politically angry. That sure makes me want to buy the video game, right? Exatamente. Aí ele falou assim, ó. Vou modificar o jogo pra deixar as pessoas que eu não concordo politicamente irritadas. Isso realmente faz você querer comprar o jogo, né? Ele fez um post dizendo que se você é um pessoa negra procurando trabalho lá, a gente tem muita gente branca aqui. Vamos substituí-las. As minhas DMs estão abertas. Manda lá. Eu quero que alguém me substitua. Que eu quero morar nas florestas. Eu falei. E o Asmogold fala, por que ele não simplesmente sai então e vai embora? Já que ele quer deixar a vaga pra outra pessoa diversa, por que ele não simplesmente sai? Né? For everybody. He can say, oh, it wouldn't bother me if I lost my job to somebody for this reason. Because it's not happening. He's an art director. He has an established career. I guarantee you. If Obsidian fired this guy and told him, we're firing you because you're white and we want somebody who's not white in the role, he'd file a fucking lawsuit. Exatamente. Se a Obsidian mandar ele embora, dizer, ah, você é branco, a gente precisa de mais diversidade. Ele provavelmente processa a empresa por preconceito. Como já aconteceu algumas vezes. Esses caras só querem sinalizar a virtude. Você acha que eles vão, se ele realmente quisesse realmente deixar a vaga pra outra pessoa diversa, ele simplesmente iria embora. Pedir admissão e iria embora. Mas por que ele não faz isso? Porque ele só quer sinalizar a virtude na internet. Ele só quer aparecer, ele só quer fazer games pra sinalizar a virtude, fi. Ele não tá interessado em fazer realmente virtude. Ele não tá querendo, você entendeu o que eu falo que o pessoal woke, ele só é palavras, eles nunca realmente pensam em diversidade e inclusão de verdade. Eles só querem chamar atenção. Total performative bullshit. He wouldn't be going to live in the woods. You're not a lumberjack. Just cause you have a beard and you shave your head doesn't make you a fucking lumberjack. You're sitting around making video games. What's wrong with you? Anyway, Avowed comes out February 18th next year. Give it a whirl if you ain't afeard of the woke, my, of the woke, my mind virus. This MF-er said woke, my mind virus. Yeah, is he drunk posting? Maybe he is, I don't know. Surely this is a troll account? What a retard, holy fuck. He really is. Oh man, he really is. Imagine being a proud racist, you know, celebrating the fact that you're using your game to push your political viewpoint. Basicamente isso, eles usam o game pra puxar política, politicagem e agenda. Que é isso o que a agenda woke é. E é por isso que os games do ocidente, em maioria, estão falhando. Porque são pessoas que não gostam de games, não querem games. Eles só querem criar games pra sinalizar virtude. E pra irritar as pessoas que eles não gostam. Então se o cara falar, ah, vou fazer um game disso lá e vou irritar. Isso serve pros dois lados também. Se eu fazer um game pra irritar gente woke, apenas pra irritar gente woke, eu também não estaria sendo melhor. Porém, qualquer coisa que não seja woke, para uma pessoa woke, é irritado. Porque a existência dele é só isso. A existência dele é a ideologia, né? É tipo, que nem um super religioso, né? Então, é que nem o próprio cara que respondeu aqui no 4chan. Eu vou fazer, eu vou fazer político, né? Eu vou fazer meu game político pra irritar os shudds. Eles chamam shudds. Pessoas que não gostam de conteúdo woke. É a madeira pejorativa em americano deles xingarem a gente. Chava de shudds. E ele consegue e as pessoas ficam irritadas. É, dane-se os shudds. Ganhamos. Pera, o game flopou? Pera aí, por que que o meu estúdio está mandando todo mundo embora, né? Lay off. As pessoas estão, as pessoas não estavam tentando me fazer irritado. Eles são bigotes, eles são racistas. Dane-se esses gamers. É uma época ruim para os desenvolvedores de games. A sociedade está falhando em muitos níveis. Isso é incrível. Você está rindo? Existem famílias envolvidas, você está rindo. Você entendeu? Eles fazem o game ultra woke. Falha. Eles fazem só para irritar as pessoas. Falha. Depois eles reclamam quando o estúdio começa a falhar. Quando eles começam a ser mandados embora. É assim, gente. Eu falei. Gente, o woke também, como eu falei, não é tão inteligente. Porque se fosse inteligente, não seria o woke, né? Mas é para você ver. É aqui que nem o Otaku Gatekeeper mostrou. Esse aqui é o escritor principal de Dragon Age World Guard. Olha aí. O que você espera desse cara? Você olha para ele e já imagina o tipo de história que vai sair daí. Eu, quando eu vejo para esse cara, eu penso. Alguém procura o computador dele, porque eu acho que deve ter muita coisa criminosa no computador dele. Eu acho que ele é um PDF. Eu penso assim. Um homem com barba colorida, cabelo colorido, grandão desse jeito, fio. Eu julgando por aparência. Eu também já fui julgado por aparência. Então eu posso julgar também. Toma cuidado. Então o motivo é esse. O motivo dessas pessoas, dos games serem ruins desse jeito, é porque eles não fazem games para você. Eles não fazem bons games para nós, para os gamers. Eles querem fazer games para irritar suas pessoas e sinalizar virtude na internet. Só isso. E mais nada. O vídeo foi longo, mas tive problemas aqui, mas espero que vocês tenham entendido. É por isso que a empresa, a indústria de games do ocidente está falhando. Por hoje é só. E a gente se vê outro dia.